Olá pessoal, mais um vídeo aqui, canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje é uma OCP, uma Oficina de Criação de Personagem, o tema que eu pensei é um pouco difuso, na verdade vai ser um pouco complicado de falar dele, mas vai ser o seguinte, vai ser Anarquismo Constitucionalista Comunitário. Estranho, né? Eu não sei. Quero dizer com isso aqui. Bom, primeiro eu falo de anarquismo em geral, né? Eu entendo por anarquismo como eu compreendo, como eu uso o anarquismo, porque eu sou anarquista. Mas a pegada é, anarquismo é uma espécie de essência natural, ou a situação natural, ou o início, o berço natural de todo ser humano. Todo ser humano nasce anarquista e morre anarquista. Ele não sabe, mas ele também vive como um anarquista. Pensa-se assim, pensa-se não. Pensem assim, é comigo, né? Raciocinem comigo. Todo ser vivo, tira os humanos. Ser vivo normal. O que é um ser vivo normal? Bactéria, pluricelular, alga, peixe, anfíbio, réptil, mamífero, vertebrado, invertebrado, planta, não interessa. Todo ser vivo. Pensa também no não ser vivo. O que é um não ser vivo? É algo que tem uma pulsão natural, sei lá, uma tendência ao movimento. Pode ser uma molécula ou uma tendência à troca de elétrons. Pode ser um átomo ou uma tendência a desfragmentar-se em partículas, por motivos x, y, z, tanto faz. Pode ser, sei lá, fótons. Pode ser o que você quiser. Se estiver se movendo, está se movendo à deriva. E não só deriva, mas de maneira completamente, como eu posso dizer, não dá nem aí. Um átomo no Sol não está nem aí porque um outro átomo no Sol pensa, faz ou... Enfim, ele é um átomo não solipsista, não isolado no universo, mas não também consciente. Logicamente, o humano também não é, mas esquece. É... Mas, é... Digamos, aleatório. Energia aleatória. Propagação aleatória. Quando você junta uma molécula em propagação de retroalimentação, retomanutenção da sua forma, é aleatório. Ah, não, segue as leis da autoreza. Não interessa, é aleatório. É aleatório porque podia seguir outras leis. Porque a mesma molécula que compõe um hidrogênio pode compor água, pode compor qualquer outro elemento que você tenha água junto. Ou qualquer outro elemento que você tenha nitrogênio ou carbono junto, não sei, tem vários elementos químicos. Não só elementos, mas moléculas químicas. E não só moléculas, mas organismos aí, que já são coisas organizadas, retroalimentares, que são seres vivos, no caso. Tudo isso, ele não apenas é aleatório no sentido de não epistêmico. Ele é aleatório no sentido de que ele faz o que ele quer fazer. Ele age como ele tem que agir. Ah, mas as regras da natureza regram o que eles podem fazer. Sim e não. Primeiro por quê? Porque as regras da natureza não existem a menos que alguém fale que existe a regra da natureza. Quem falou que existe a regra da natureza? Sérios humanos. Ponto de fuga, ponto de vista. Isso reforça o meu argumento. Porque tanto a molécula faz o que ela quer fazer, quanto o átomo faz o que ele quer fazer, quanto a molécula orgânica faz o que ela quer fazer e interage com o atrito e trocando informação, trocando energia com as outras coisas que teoricamente tem forma, que são transitoriamente circunferenciadas. As outras coisas têm contornos transitórios, efêmeros, e vão se transformando no decorrer de milhares e bilhões de anos, que não interessa também porque o tempo é uma abstração. Mas voltando para o foco. Seres humanos são um conjunto de abstrações potenciais que se aglomeraram e ganharam uma identidade mais ou menos próxima de, digamos, de ação-reação, de efeito, causa e efeito. Então temos ali um aglomerado molecular chamado bactéria. Esse aglomerado molecular chamado bactéria cria um tecido que por acaso se replica e ele se copia, tipo as células do seu braço, que são todas iguais ou idênticas. É como se fosse um monte de bactéria cobrindo o seu braço, cobrindo o seu corpo. Tecidos específicos que acabam fazendo uma espécie de acordo, contrato com outros tecidos que replicam-se de outro modo. Eles acabam no meio dessa balada de gato usando o mesmo DNA. Mas replicam-se com esse mesmo DNA em infinitas variações. Que são as variações do tecido do seu corpo e de todo o tecido vivo. Mas de um modo ou de outro. Eles fazem isso porque eles podem. E nisso, o que eles podem, dá toda a natureza orgânica, todo o bioma, seja, sei lá, acima ou abaixo da água, dentro ou fora do planeta. Todo o bioma orgânico que é uma replicação celular constante, uma replicação de circuitos orgânicos que se propagam. Tudo bem. Voltando para a humanidade. A humanidade é um macro desses círculos orgânicos, desses circuitos orgânicos. É um macro mais ou menos estabelecido. Ela ganha potências e consequências devido a essa interação complexa desses circuitos orgânicos que, por acaso, anarquicamente, se tornaram isso. Pode ser um ser humano, pode ser, como eu falei, mamífero, réptil, peixe, anfíbio, planta. Não interessa. É ser vivo. Não tem hierarquia aqui. A menos que seja humano e queira criar hierarquia. Voltando. Indo para frente também. Pegada é. É anarquia. Eles fazem o que eles querem. Eles tomam a forma que eles podem. Eles perdem a forma porque outras pessoas, outros seres, outras interações querem interagir com outras energias. Se o meteoro explode em tal lugar, eles perdem a forma. Se o sol explode, eles perdem a forma. Se aumenta a temperatura porque tem interações vulcânicas com outros elementos vivos, orgânicos, entre aspas, imateriais, mas, sei lá, tem uma erupção vulcânica ali. Qualquer ser vivo que tiver ali vai perder a forma, vai se decompor e vai perder energia para o outro ser vivo que vai consumi-lo. A mesma coisa com um ser humano. Um ser humano, ao se alimentar, ele está fazendo a mesma coisa que um vulcão, ao entrar na erupção, faz com a ilha que ele entrou na erupção. Ele limpa. O ser humano, ele limpa a ilha e absorve aquilo que está ali. Do mesmo modo como um vulcão limparia a ilha e absorveria aquilo que está ali. O ser humano, ele se alimenta e absorve. Ele se torna aquilo. Ele usa a forma dele, a potência dele, para despragmentar a energia do outro, para usar a energia do outro dentro do seu circuito orgânico. Aí você pensa, ah, mas a lava não tem circuito orgânico, não tem circuito orgânico, tem circuito potencial. Que é meio que a origem e a essência do circuito orgânico. É como se ela fosse um ser vivo que não é um ser vivo. Se você quer assim. Se você quer pensar assim. Voltando. Mas é anárquico. É um mundo sendo um mundo. Assim como os seres vivos são um mundo sendo um mundo. Assim como os seres humanos são um mundo sendo um mundo. O que acontece com os seres humanos? Ele adquirem certas capacidades de órgãos especializados. Por exemplo, o sistema nervoso central, chamado de cérebro. E consciência, chamada de sincronia junto ao mundo, junto ao sistema. Que dá para ele a capacidade de linguagem, a capacidade de expressão, a capacidade de interação complexa. De retroalimentação da sua forma. Se alimentando, criando cultura, criando linguagem, criando tudo que a gente criou. Tudo isso é antropocentrismo. Incluindo o fato de dizer. Aí eu volto para o que eu estava falando do vídeo antes. Que existe energia. E que existe... Forma. E que existe... Hierarquia. E que existe... Tudo. A gente diz o que as coisas são. As coisas podem aderir a esse tipo de... Digamos... Nomenclatura. Durante um instante. Efêmero. E depois de um trilhão de anos, que é absolutamente nada no universo. Elas têm todas as formas que elas quiserem ter. E toda aquela vertente linguística que o ser humano falou. É isso. Não tem nada a ver com o que ele falou. Todas as cadeiras que o ser humano nomeou. Todas as mesas. Todos os seres humanos que os seres humanos nomeou. Não tem forma fixa. E toda a nomeação. Ela é útil. Vazia e efêmera. Ela é descartada. E por isso que eu falei. A anarquia... Eu já vou chegar lá. No tema do vídeo. É... Constitucionalista. Constitucionalista. Comunitária. O comunitário. O que é isso? É o sistema de organização política do ser humano. A gente nasce anarquista. A gente nasce... Logicamente tem o berço social. Que nos coaduna. Nos doutrina. Nos reifica. Nos adestra. Nos possibilita serem. O que a gente somos hoje. Ou o que você é. O que eu sou. O que todos somos. Isso. Respaldado num processo histórico de milhões de anos. Não só dos primatas. Ou dos mamíferos. Mas de todos os seres que vieram antes. Como eu falei. De todas as bactérias. Todos os seres que a gente chama de seres orgânicos. Que resolveram pela sua potência. Ter êxito. Ter eficácia. E criar tecidos pluricelulares. Que aos poucos foram sedimentando em tecidos especializados. E criando corpos eficientes. Que conseguiram se tornar seres vivos. Com tecidos diversos. Tecidos que se especializam em fazer a digestão. Em outros que se especializam em fazer a respiração. Outros que se especializam em fazer a proteção. Que nem os termos imunológicos. A pele. As fronteiras todas. Alguns que fazem a sustentação. Dependendo do ambiente. Certos ambientes não precisam de olhos. Outros ambientes precisam de olhos. Para você interagir com o seu alimento. Com a sua caça. Que é os sentidos em geral. Tem seres que são invertebrados. Tem seres que são vertebrados. Tudo isso é um balaio de gato. De bactérias bizarras. Que se tornaram pluricelulares. E começaram a fazer bizarrices. E dá no humano. Dá no humano. Tudo isso é anarquia. Anarquia no sentido pleno. Ela não liga. Porque ela não é consciente. Ela é completamente... Apagada. A palavra horrível. Mas... É como se fosse... Um breu. A consciência desses seres é um breu. A consciência deles pode ser tanto um instante deles nascerem e terem um desejo. Terem a evolução, a vontade. O ímpeto, o instinto. Quanto a consciência que você disse que tem agora. Que é a sua autoconsciência linguística. Que lida com as ferramentas. Que lida com o sistema ao redor. Com o meio ao redor. Que respira. Que aglutina moléculas de outros materiais. Vivos ou não vivos. Dentro do seu sistema metabólico. Replica suas células. Replica sua vida. E desgasta o seu código inicial. Que é o seu código de DNA. Ao ponto onde ele entra num colapso. E você morre. E a sua forma entendida como individual. Se dissipa. E volta para o ciclo natural das coisas. Tudo isso é anarquia. Anarquia é o princípio da vida. É o princípio do movimento. É o princípio do caos. Não tem como ter um sistema político que não seja anárquico. Todos os outros sistemas políticos. Eles são organizações arbitrárias. De um processo de liberdade. E aí que entra. Democracia. O que é democracia? Democracia nada mais é do que uma anarquia constitucionalista comunitária. Exatamente isso. Eu estou usando o termo anarquia como origem. Para dizer que você como indivíduo anárquico. Que não tem que seguir regra nenhuma. Que não tem moral nenhuma. Que não tem linguagem nenhuma. Que está sobrevivendo de acordo com seus instintos alimentares. Instintos reprodutivos. Instintos de cultura comunitária. Que é a interação com os semelhantes. Criar um contrato com os semelhantes. De regras. Estabelecendo princípios. Meios e fins. Para que certas coisas funcionassem. Tipo. Quem vai colher o que? Quem vai construir o que? Quem vai se comportar como o que? Como é que vai ser o trato do... De efetivar os seus desejos. As suas vontades. Efetivar as suas necessidades biológicas. E necessidades existenciais. Junto à comunidade. E junto ao mundo. Você faz um contrato com o mundo. Se você pensa em política. Você pensa em política junto ao mundo. Quando você, por exemplo, chega e domina um rio. E muda o curso de um rio. Você está sendo um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? É um ditador de merda. Um ditador de merda para o ambiente. Por quê? Porque você chega no ambiente e fala. Você não pode ser você mesmo. Eu não gosto do seu curso. E eu vou mudar o seu curso. Aí eu pego você e deixo você reto. E eu tiro o fundo do rio e concreto. E faço um canal. E faço você passar daqui até... Do ponto A até o B do jeito que eu quero. Porque eu tenho poder. E eu posso fazer isso. Logicamente não é um indivíduo fazendo isso. É uma sociedade. A sociedade é como se fosse um tecido social. Que é como se fosse um ser vivo único. Esse ser vivo único tem milhares de anos. Chamado humano. Parabéns. Estamos aqui. A pegada é. Você é um déspota. Você é um ditador. Você chega no meio ambiente e fala. Eu quero que você se molde a minha vontade. A meu desejo. Isso é um rei. Aí você pensa. Não. Eu sou uma pessoa democrática. O que é uma pessoa democrática? Ela chega para o rio e fala. Olha rio. Eu preciso da sua água. Eu vou coletar um pouco. E eu vou fazer um tratamento da água. Depois que eu utilizar ela. O que eu não consumir. Eu vou tratar o meu esgoto. E vou depositar de volta em você. Em perfeitas condições. Isso é um sistema democrático. De coexistência. De comunidade. De cooperação. De respeito. É. Bem-estar social pleno. Com o rio. Faz com todos os seres vivos. E você mata. Tipo uma galinha. Um porco. Ou colhe uma planta. Ou domestica algum vegetal. Faz uma plantação. Colhe. Faz um ciclo sazional. Para você manter o solo produtivo. Cuida dos insetos. Cuida dos invertebrados. Sei lá. Minhocas. Essas coisas básicas que vivem na terra. Cuida das próprias plantas. Cuida da natureza em geral. Cuida das flores. Das árvores. Do clima em geral. O que é isso? É cooperação. Coexistência. Uma vida em harmonia com o meio ambiente. Isso é uma democracia. Também chamada de anarquia. É constitucionalista. Comunitária. Porque você está vivendo de acordo com a democracia. Com a lei do equilíbrio. Com a lei da distribuição. Com a lei da não carência. Da não necessidade. Nenhum inseto vai passar necessidade. Nenhuma planta vai passar necessidade. Nenhum animal vai passar necessidade. Como você é um ser humano e não quer ser predado. Porque você não quer morrer. Então o que você faz? Você faz um contrato com o meio. Com certas vantagens para a sua espécie. Porque você é antropocêntrico. Você precisa ter vantagens. E você fala. Eu vou construir uma cidade aqui. Mas eu preciso de estradas asfaltadas. Mas eu preciso disso aqui. Mas eu preciso daquilo ali. Eu preciso de encanamento. Então eu preciso pegar minério. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso daquilo. Tudo isso é um sistema político. É você ter política com o meio ambiente. Só que no caso. Você tem uma potência garantida pelo meio ambiente. Porque o meio ambiente te sustenta. Tanto pelo ar e oxigênio. Tanto pelo alimento. Quanto pela própria aleatoriedade da existência. O meio ambiente deu os poderes que você tem agora. E você volta para o meio ambiente. Aplicando esses poderes que o meio ambiente te deu. É como se fosse. Deus te dá a criação. A vida. E fala. Faça o que você quiser. É mais ou menos isso. Mas é anárquico. Porque você pode tanto fazer o que a gente faz. Que é. Monstro hidutos. Esgoto. Água. Colher a água do rio. Tratar a água do rio. Ter energia elétrica. Pode fazer isso também. Ou pode fazer o que a gente também faz. O que a gente faz em pluralidade. Que é. Ter mais energia elétrica. Mais água. Rede tratada. Sanamento básico. Para ricos. E os pobres que se fodam. Isso é a política desregulada. Isso é uma anarquia que não é comunitária. É uma anarquia que não é democrática. É uma anarquia individualista. Também anarquia. Mas egoísta. De posse. De controle. E de. Digamos. Submissão do outro. Você chega para o rio e fala. Rio. Eu quero que seja reto. Você chega para a floresta e fala. Eu quero que essa floresta seja. Casa. Eu não quero que ela seja floresta. Eu não ligo que animal mora aqui. Eu vou desmatar. Ah. Mora aí. Queima. Não faz mal. Ah. Eu quero plantar. Quero fazer o estado de São Paulo inteiro. Uma grande lavoura. Faço. Foda-se o resto. Entendeu? Ou quero fazer. Não sei. Uma cidade gigantesca. De concreto. Faço. Quero fazer um prédio. Faço. Isso é. O humano sendo um rei. Na natureza. O humano sendo o déspota. Então. Mas é um déspota anárquico. Por que ele é anárquico? Porque ele como um conjunto. Toma decisões. Essas decisões inferem. E mudam a forma do meio. E o meio se submete. Quando a gente faz isso dentro da sociedade. É anarquia também. Se a gente tiver uma democracia. Se a gente tiver comunismo. Socialismo. Se a gente tiver até uma ditadura. Ou um regime fascista. É anarquia. É uma anarquia. Onde você faz um contrato. Ele é um contrato. Que você escolhe. Se ele é 50-50. Se ele é 99 a 1% de liberdade. Se ele é justo ou não. A justiça é arbitrária também. Mas. Você chega na pessoa. E fala. Ó. Eu sou um fascista. Eu quero que você viva de tal modo. Eu quero que você coma tais coisas. Eu quero que você. Acredite em tais coisas. Eu quero que você faça tais coisas. Que você vive e morra de determinado jeito. Uma sociedade capitalista. Pseudamente democrática. Você faz isso. Ela não é bem democrática. Porque ninguém tem oportunidades iguais. Ninguém tem dignidade igual. Então é uma democracia de teatro. É uma democracia ilusória. Que a gente diz que é democrática. Mas é uma anarquia. Constitucionalista. Desregulada. Ou regulada propositalmente. De modo com que a injustiça seja plena. A injustiça tem que ser plena. Nosso regime democrático atual. É uma democracia corrompida. Desregulada. Para que a injustiça seja plena. E a nossa cultura. Digamos. Europeia. Digamos. Branca. Civilizada. Cis. Heter. Blá blá blá. É uma cultura de bosta. Que escraviza. Que submete. Que engessa. A possibilidade de futuro das pessoas. A diversidade é aliquilada. Isso se chama cultura aliás. Onde. É escolhido um grau. Hierárquico. De qualidade. De melhor e pior. O melhor é elencado. O melhor ele é. Possuído. Ele é. Dominado. Controlado. E ele é. Alocado. Junto a. Castas sociais. A indivíduos específicos. Esses indivíduos exercem. Através desse melhor. Um ego. Uma identidade inflada. E usam essa identidade inflada. Para ter um status na sociedade. E através desse status. De fato na sociedade. Submetem. E destroem. A própria espécie. Assim como eles fazem com o meio ambiente. Assim como eles fazem com o rio. Com a floresta. Com tudo. Com os animais. Na sua própria berço social. E escravizam uns aos outros. De acordo com. Estruturas sociais. Prémoldadas. Regradas. E constituídas. E constituídas. Para serem assim. E funcionarem assim. É uma engenharia social. Proposital. Diretiva. E. Proposital. Já falei. E. Egoísta. E. Enfim. Estúpida. Estúpida. Sei lá. Aprender a dirigir. Roubar um carro. Bater o carro. E me matar. Eu posso. Se eu quiser amputar o meu dedo. Eu posso. Entendeu? Eu tenho liberdade plena na realidade. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pensar como eu quiser. Acreditar no que eu quiser. Seguir as regras que eu quiser seguir. Aí a pegada é. Anarquia é do indivíduo. Mas também é ter anarquia comunitária. O que é anarquia comunitária? São as regras. Que a maioria estipula sobre os indivíduos. É como você literalmente falar. Você pode fazer tudo isso. Mas existem leis. As leis é a jurisprudência do negócio. Se você matar uma pessoa. Você vai preso. Se você fizer isso. Você vai preso. Se você fizer tal coisa. Você é excluído da sociedade. Se você não for na escola. E não sabe ler. Você não faz parte da sociedade. Se você não tiver tal cultura. Tal direcionamento crítico. Tal coisa. Você é excluído do tal grupo. Se você tiver esse direcionamento crítico. Para abraçar a estrutura do grupo. Você é aceito em tal grupo. Se fizer faculdade. Se fizer tal grupo. Se fizer medicina. Se fizer engenharia. Se fizer engenharia. Tal grupo. Se você for otaku. De um grupo. Se você for metalheira. De outro grupo. Isso é estrutura social. É aceita. A diversidade mínima. Mas elas são todas reguladas. Por outras coisas que não são aceitas. A anarquia individual. É plenamente. Naturalmente aceita. Você faz o que você quiser. Incluindo. O vento faz o que ele quiser. O sol faz o que ele quiser. O rio faz o que ele quiser. E você pode fazer o que quiser com o rio. Assim como o rio pode fazer o que quiser com você. Se você cair no rio. Você se afoga. Se você pegar mil pessoas. E falar. Rio. Agora você é uma barragem hidrelétrica. O rio vai falar. Tudo bem. E você vai ser uma força natural. A força natural do rio. É a sua potência de fluxo. Que começa do início até o fim. A força natural da sociedade. É a sua potência de fluxo. Que começa do início até o fim. Para você aprender a fazer uma hidrelétrica. Uma barragem. Demora anos. Muitos anos. Mas você é um tecido social. Orgânico no caso. Vivo no caso. Comunitário também. E decide. Através da anarquia. Ser democrático ou não. Fazer um contrato com o meio ambiente. E chegar e falar. Agora você é uma barragem. Agora você é uma hidrelétrica. Ponto final. Não quero saber. Acabou o assunto. Do mesmo modo como a gente faz com a pessoa. Agora você vai fazer a web escola. Vai aprender a ler. Vai aprender a escrever. Vai aprender a cultura da história. Vai aprender a geografia. Vai aprender. Sei lá. Tudo que a gente quer ensinar para as crianças. Vai acreditar em tal vertente política. Vai acreditar em tal religião. Vai acreditar em tal antropocentrismo específico. Da cultura. Vigente. Atual. Contemporânea. E ponto final. Isso é anarquismo. Que pode ser. Ele nunca vai ser plenamente esclarecido. Isso é o tópico. Mas ele vai ser constitucionalista e comunitário. Constitucionalista porque ele tem regras. Ele tem uma constituição. Você tem que obedecer regras para interagir na sociedade. Eu não posso fazer o que eu quero. Quer dizer, eu posso. Mas se eu fizer, eu sou punido. Então eu sou livre e anarquicamente livre pela natureza. Regrado pela sociedade. A sociedade é livre e anarquicamente livre pela natureza. Ou seja, a sociedade pode se moldar como ela quiser. Ela pode ir para o espaço. Ela pode ir para o mar. Ela pode construir cidades. Ela pode fazer o que quiser com o ambiente. Ela pode fazer o que quiser com os seres humanos. Ela pode escravizar. Ela pode criar carteira de trabalho. Ela pode tirar a carteira de trabalho. Ela pode eleger um presidente. Ela pode fazer tudo o que ela faz. Tudo o mundo real, o mundo ao redor, é a sociedade que fez. Na anarquia. Na anarquia. Ela muda o nome da anarquia para outras coisas. Mas ainda é anarquia. É uma anarquia de essência. E por isso que sou anarquista também. Porque anarquia cosmológica. A minha anarquia é cosmológica. É como eu defino ela. Mas voltando. Aí quando você pega uma sociedade que se diz constitucionalista. Que tem regras. Constitucionalistas pode ser uma constituição fascista. Pode ser uma constituição socialista. Pode ser uma constituição despótica. De monoteista também. Religião também. Mas não era isso que eu ia falar. Era de rei. Era de... Esqueci o nome. Um rei é. Além de um monarca... Monarqui... Monarquista. Pode ser monarquista. Pode ser tudo. E tudo isso é constitucionalista. Por quê? Porque tem regras que você segue. Logicamente que uma monarquia tem regras completamente diferentes de um socialismo. De uma democracia. De um mundo capitalista atual como a gente vive. Que é uma mistura heterogênea de inúmeros tipos de governos. Que existiram em inúmeros tipos de sociedades. Que existiram. É uma baita... De uma salada mista de tudo que a gente viu na cultura. Em milhares de anos. Em milhares de povos diferentes. E juntou tudo em um balade de gato que deu o presente. Que é o presente, aliás. Que é uma mistura... O que a gente chama de democracia é tudo isso. É diversidade cultural. É diversidade política. É diversidade de pensamento. É diversidade científica. É diversidade de tudo. Que é regulada de acordo com as atuais regras presentes. Enfim. E tudo isso é comunitário. Por quê comunitário? Como eu falei. Você pode ser um indivíduo que chega e faz o que você quer. Pode. Mas você vai ser coagido. Convidado. Às vezes assassinado pela sociedade para fazer o que ela quer que você faça. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter dinheiro para comprar as coisas. Eu tenho que vestir roupas específicas. Eu tenho que usar. Óculos é importante porque é coisas positivas na cultura. Coisas negativas na cultura. Enfim. Tudo que está ao redor é cultura. Tudo que está ao redor é sociedade. Tudo que está ao redor não me pertence. Tudo que está ao redor é efêmero. Igual eu. Esse instante é efêmero. Mas é um instante anárquico. Eu escolhi falar isso para vocês. Eu escolhi pensar o que eu posso pensar para vocês. Mas eu só escolhi isso porque eu estou dentro da cultura. Porque eu sou parte da linguagem. Porque eu sou parte da comunidade. Porque eu sou parte da sociedade. Porque eu interajo com diversos mecanismos culturais, sociais. Eu estou solvido para além de mim. Porque eu não tenho um eu. Eu estou sem forma. Eu sou informe. E tudo isso é anarquia do movimento mínimo da energia universal. Por isso que eu falei. Anarquia cosmológica. E todas as organizações políticas são organizações intelectuais, teóricas, antropocêntricas. Que dizem que isso aqui é a constituição do socialismo, isso aqui é a constituição do, sei lá, do nazismo, do fascismo. Isso acontece no nazismo, isso acontece no socialismo. O que você escolhe? Como a gente tem uma perspectiva moral de salvação humana, de retro-proteção, de, enfim, de cuidado com a nossa espécie. A gente fala, ó cara, isso aqui está genocidando um monte de gente. Está sendo muito escroto, está matando as pessoas, está roubando dinheiro, roubando recursos, alocando sei lá o que. Então não é legal ser fascista. Vamos para a democracia. A democracia capitalista é que é a democracia ilusória, onde todo mundo é igual. Ou todo mundo tem espaço. Ninguém tem espaço. Na verdade é tudo hierarquizado, é um caralho. É um inferno isso aqui. Desculpa as palavras. Mas, enfim, a democracia atual, vigente, não sei se pode se dizer de maneira universal, mas, pelo menos nos países periféricos ou nos países capitalistas mais fortes, é medíocre. É uma democracia medíocre, porque o sistema capitalista é medíocre. Quando você para do capitalismo, sai do sistema comunitário, que é uma anarquia de um outro ângulo, constitucionalista também, porque vai ter as regras, e também comunitária, porque a comunidade vai ou ser gerida, ou ser obediente, ou ser abaixar as orelhas, abaixar o rabo e seguir as regras, ou ser participativa, que nem deveria ser uma democracia. Mas também vai ser anarquia, porque a mesma participação vai ter os indivíduos regrando uns aos outros, fazendo o que eles querem, fazendo o que eles querem conjuntamente. Se eles fazem o que eles querem conjuntamente, eles fazem a hidroelétrica, eles fazem a barragem, eles fazem a cidade. Se eles fazem o que eles querem separadamente, eles fazem grupos de esquerda, de direita, grupos que defendem uma coisa, grupos que defendem outra coisa. Como a gente é anarquista, individualmente, não tem como deixar isso, deixar de ser, a gente cria fluxos, é como se fossem inúmeros fluxos, como se fossem inúmeros rios competindo para ter hegemonia na realidade, para ter hegemonia dominante na sociedade, dominante, enfim, na construção do futuro, que é o todo. Alguns rios gostam de afogar pessoas, rios fascistas afogam pessoas, gostam de usar as pessoas como combustível, o fascismo faz isso. Outros rios fingem que não fazem isso, atual democracia. Finge que não afoga as pessoas, finge que não está matando as pessoas, que não está regulando a vida e a morte delas. E algumas sociedades regulam as pessoas para boiar no rio e curtir a paisagem, tipo aldeias indígenas, tipo cidades mais, digamos, comunistas, anárquicas, socialistas. A esquerda tende a salvar todo mundo, incluindo a natureza, incluindo o meio ambiente, incluindo tudo. Então tem esses dois polos que é, ou você é um rio de lava, ou você é um rio de água. Vou fazer um bom contraste, um rio de lava vai derreter as pessoas. Um rio de água vai nutrir as pessoas, vai dar plantinha, vai dar água para plantar, vai dar água para os animais beberem. Essa é a metáfora, ou você é lava, ou você é água. E essa é a metáfora de uma direita para a esquerda. Qual é a melhor ou a pior? Nenhuma das duas são melhores ou piores, porque as duas são efêmeras, são inúteis, são descartáveis, são vazias. É só a natureza aplicando a sua potência. Qual é a melhor no sentido antropocêntrico e humano? A da esquerda. A água. Ela nutre, ela dá vida e ela harmoniza as coisas. Tudo isso para dizer que é uma anarquia constitucionalista, porque ela é cheia de regras, cheia de acordos, cheia de contratos, mas é uma anarquia comunitária, é uma anarquia coletiva, que dá o que a gente chama de democracia plena e utópica, que seria um comunismo ambicioso, pode-se dizer assim, de espécie, mas também ambicioso no sentido divino. Ou seja, a plena bondade, a plena generosidade, a plena cooperação e coexistência, a humanidade utópica, a humanidade mais próxima do que a gente entende por Deus. Esse seria um comunismo comunitário, mas também constitucionalista, porque teria regras, sempre tem regras, mas extremamente consciente, e aí sim consciente no termo, no sentido forte, do que é a realidade, do como moldar a realidade e do que fazer na realidade. E de como é ser um ser efêmero, vazio e fútil na existência. De como é ser uma energia em fluxo. E de como é aproveitar até onde der, enquanto você está navegando na existência. Porque logicamente ninguém é eterno, e logicamente o universo não é eterno, e o ser humano vai desaparecer. Uma hora ou outra. Não importa o percurso, não importa quando, vai desaparecer. Não importa se é por causa do sol, não importa se é por causa do meteoro, não importa se é por nossa própria culpa, não importa se é por causa de qualquer outra coisa, aleatório é o nosso controle, a gente vai virar farinha. A gente vai voltar para a anarquia energética cosmológica. Vai. Esse foi um vídeo difícil de ouvir, provavelmente, mas eu vou acabar por aqui. Mas essa ideia é um grande percurso do porquê que... Eu sou anarquista. E as pessoas até mais. Falou-se.